E Zinobre vs Dois Dedos de Teologia Primeiramente, fora... ah, brincadeira, primeiramente Feliz Ano Novo aí pra vocês E, para entender um pouco sobre essa meio que treta Nós temos que entender primeiro o que é o calvinismo, beleza? E aí galera, beleza? Bom, pra começar a entender um pouco essa treta Porque os dois lados estão errados Eu vou começar criticando o Dois Dedos de Teologia Mas antes de criticar eles Nós temos que entender uma coisa Eles são calvinistas, beleza? E o que um calvinista pensa? O calvinista, ele pensa que todo cristão O cristão que pratica o cristianismo Ele é um predestinado Ele já nasceu com essa doutrina dentro, praticamente, dele Deus escolheu ele para ser cristão, beleza? Então, se você não é cristão É porque Deus não te escolheu ser cristão, beleza? E quem é cristão e entende o que o cristianismo fala É porque Deus escolheu, beleza? Então, vamos lá Eu vou começar com a crítica ao Dois Dedos de Teologia Porque é a crítica mais curta E mais fácil de se fazer Mas, por um outro lado É a mais importante e a mais relevante do vídeo Porque a crítica ao Easy Nobre É a crítica a um ateu que não acredita Então, não tem importância nenhuma Apesar que é interessante a gente criticar a crítica a ele também Mas, vamos lá Primeira crítica ao Dois Dedos de Teologia É a questão deles serem calvinistas E tratar Eles tratam isso, com todos os vídeos dele Como o calvino está certo e pronto, acabou E existe predestinação Então, se você partir por esse ponto de vista E assistir o vídeo deles Vocês vão ver que na ótica deles Eles estão certos Entendeu? Por exemplo, quando eles criticam o Easy A respeito Por exemplo, dele falar que Não basta você andar de avião Para entender como o avião funciona Entendeu? Não basta você frequentar uma igreja Para entender como o cristianismo funciona Eles estão certos nessa crítica O Easy Nobre não entendeu essa crítica Eu não sei se o Easy entende ou não Que eles são calvinistas Se eles sabem o que é calvinismo ou não Mas na ótica calvinista O Dois Dedos de Teologia está certo E é aí que parte a minha crítica a eles Eles acham que só eles estão certos Que o calvinismo está certo Beleza? Que isso é no mínimo Sei lá Uma desonestidade Porque... Ah, não sei Porque eles não acreditam nisso Então, não sei o que eu posso falar Então, a crítica é essa Eles são calvinistas Então eles acham que isso está certo Sendo que existem várias vertentes Existe uma vertente Que é totalmente oposta Que é o arminianismo Mas existe também o molinismo Tem um vídeo do Douglas Levita Que eu vou deixar linkado aqui Que ele explica um pouco sobre isso E a segunda parte da minha crítica E essa é a crítica mais importante Que eu falei É que não importa o que você vai debater Com cristãos mais fervorosos Mais teológicos Por exemplo Como os próprios calvinistas são Que é Sempre vai te faltar Hermenêutica e exegese Sempre, cara Não importa o que você debata com eles Eles vão chegar num ponto Que eu vivenciei isso No suco de uva É que sempre vai te faltar Hermenêutica E sempre vai te faltar Exegese Não importa Entendeu? Você pode ter a linha lógica Coerente e total Que sempre vai te faltar Hermenêutica Não importa Ah, mas Cristo falou mal da riqueza Ah, não É você que não entendeu o Cristo Você não tem hermenêutica Entendeu? Ah, mas ele falou que nenhum pobre Nenhum rico entrar lá no céu Não Você que não entendeu o hermenêutico Entendeu? E isso é uma crítica muito importante Beleza? E pra terminar a terceira aqui É que eles citaram o Olavo de Carvalho Eu penso assim, cara Eu devia ter uma regra Em debates Que fala assim Quem cita Quem compara o outro com o nazista Ou com o Hitler primeiro No caso, o Hitler Perdeu o debate Deveria ter uma regra parecida com isso Pra quem cita o Olavo de Carvalho Quem citou o Olavo de Carvalho primeiro Perdeu o debate Beleza? Não, é uma brincadeirinha aqui no final Mas só pra pular aqui Agora vamos à crítica ao Izzy Beleza? Lembrando que eu assisti os três vídeos Eu assisti o vídeo do Izzy Depois eu assisti o vídeo Dos dois dedos da teologia E depois assisti o vídeo O primeiro, né? Porque ele lançou até o momento Ele não lançou ainda o segundo vídeo A respeito da crítica ao dois dedos de teologia Beleza? Então, eu vou focar apenas No primeiro vídeo do Izzy E na refutação que ele fez Ao dois dedos de teologia Beleza? Vamos lá No primeiro vídeo Nos dois vídeos inteiros praticamente Ele passa Ele tenta passar a ideia De que o cristianismo Deveria ser paulismo Porque a maioria dos dogmas Que nós seguimos É de Paulo E não de Jesus Ele está mais ou menos certo Por quê? Você tem que entender Primeiramente o contexto histórico Em que se foi feito Jesus estava falando para Como eu posso dizer Para judeus Entendeu? Ele estava lá Em Jerusalém Na região ali de Jerusalém E ele estava falando para judeus Paulo Doutrinou os Gentios Nós Somos gentios Entendeu? Quando se fala De gentios na Bíblia Ele está falando de nós Todo mundo que não é Judeu Beleza? Guarda isso na sua mente Então Uma das críticas que ele diz É que Jesus deixou Pouca doutrina Por exemplo Ele não falou Nada a respeito Dos Gays A respeito de Sexo fora do casamento Só que por que Jesus não falou sobre isso? Porque não era necessário Você não precisa falar De sexo fora do casamento Para um judeu Porque o judeu Já não faz isso Ele sabe que isso é pecado Beleza? E quem dirá o que É, por exemplo É gay É homossexualidade Não faz sentido Você Se torna redundância Você fala de uma coisa Que todo mundo já sabe Que você já fala Tipo, não é necessário Entendeu? Então, por isso que Jesus Não trouxe Essa doutrina De falar a respeito De gays A falar a respeito De sexo fora do casamento Que é pecado Beleza? Há uma Uma área Que eu Que eu li Num site Isso é muito louco Que aquele Aquele servo Do soldado romano Que os É bem interessante Eu não vou lembrar agora O capítulo exato Mas é assim Um centurião romano Tem um servo Que é de muita estima dele E ele pede Para alguns Dos seus soldados Irem atrás de Jesus Para curar esse servo E Jesus cura esse servo Pela fé do centurião Beleza? E ele fala Não vi tanta fé assim Em Jerusalém Toda Sei lá o que Há algumas pessoas Que dizem Que esse centurião E o servo Era um casal gay Eu não vou discordar E também não vou concordar Porque existem Bases para apoiar E existem bases Para não apoiar Então eu vou Eu sou meio agnóstico a isso Mas existe sim Certas pessoas Que falam que ele era gay E Jesus fez uma vista grossa Não sei até então Mas existe essa corrente Beleza? Eu só vou deixar registrado Que existe Mas continua sendo pecado Beleza? Vamos lá Outra coisa crítica Também que eu vou fazer a ele É o seguinte No primeiro vídeo Ele trata assim Ele fala que é uma piada No segundo vídeo Mas é uma piada Um pouco de mau gosto Por exemplo Ele compara os seguidores de Cristo Com fanboys Por mais que seja uma piada Desculpa Isis Mas foi uma piada Uma piada de muito mau gosto Porque os primeiros seguidores de Cristo Os primeiros cristãos Até o século 3 Eles foram mortos Perseguidos Torturados E você falar Comparar isso Com fanboys Tipo É meio Entendeu? É meio pesado Então é meio complicado Achei uma piada De mau gosto Beleza Agora Essa é a crítica No primeiro vídeo No segundo vídeo Ele começa a criticar O Dois Dias de Teologia Mas ele não leva em consideração O que eu falei no começo Que o Dois Dias de Teologia Eles são calvinistas E isso é importante Você saber Quem você está criticando Para criticar certo Então no ponto de vista Calvinista O Dois Dias de Teologia Está certo Entendeu? E você não criticou O ponto de vista Calvinista Você criticou A pena do cristianismo E por isso Nesse conjunto Eu vejo que a sua crítica Foi vã para eles Não é uma crítica Que aponta os defeitos Da crença deles Que é a crença calvinista Cristian calvinista Isso você não apontou Beleza? Era mais essa crítica O vídeo ficou grandão Me desculpa Mas eu espero ter sido didático Valeu Até a próxima Fui